Salário maternidade para segurada facultativa prescinde de carência. Na sua opinião, de acordo com o seu conhecimento, essa afirmação está certa ou está errada? Bom, agora eu peço que você dê pausa no nosso vídeo, marque a alternativa que você julga que está certa e depois você volta aqui novamente no nosso vídeo para conferir se você realmente acertou. Bom, meus amigos e minhas amigas, voltando aqui, e eu espero demais que você tenha dito que essa afirmação está errada, porque se você marcou a letra B de bola, você acertou. Música